Se você quer dar uma repaginada no seu quarto, mas não sabe que tipo de decoração vai usar, então esse vídeo é pra você! Pois no vídeo de hoje trouxemos inspirações incríveis de quarto rústico que vai te trazer mais conforto e bem-estar. Antigamente o quarto rústico só era usado em chácaras e fazendas, mas com o passar do tempo as pessoas começaram a trazer o rústico das chácaras para mais perto da cidade com a intenção de recuperar o contato com a natureza. Hoje a tendência é incorporar na decoração do quarto elementos naturais como a madeira. Quartos rústicos vêm crescendo muito, pois seu acabamento é simples e com isso traz aconchego, sofisticação, tornando um verdadeiro refúgio na hora de descansar. O melhor disso tudo é que não é preciso realizar grandes obras ou reformas para dar vida à decoração de quarto rústico. Com poucos móveis e poucos elementos decorativos, é possível criar uma decoração rústica aconchegante. Procure incluir no espaço apenas móveis e objetos decorativos que sejam necessários e funcionais ao espaço. A cama, por exemplo, com um design natural em madeira, pode imprimir harmonia e conforto, permitindo que outros elementos com cor ou estampados se destaquem na decoração do quarto rústico. Seu quarto rústico pode ganhar mais frescor com plantas, por isso procure incluir vasos de plantas para o quarto, com folhagens robustas, pois o contraste da madeira com o verde das plantas remete à natureza e cria um habitat ainda mais natural. Portanto, se a ideia é renovar o quarto, não perca tempo. Invista em elementos naturais e faça algumas alterações, como por exemplo a cabeceira da sua cama. Se a sua cabeceira ainda não é rústica, adote uma cabeceira ou faça você mesmo usando paletes, portas ou madeira de demolição. Vai ficar incrível! E se você quer conhecer mais sugestões de decorações rústicas, clique no link aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima e divirta-se! E aí, você gostou? Comente aqui embaixo quais objetos rústicos você usaria no seu quarto para dar aquela repaginada. E aproveita, conta aqui para mim de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo! Já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo. E vamos ficando por aqui! Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau! E aí Tchau, tchau.